Estamos no prédio da ASEC e vamos falar com a presidente Alexandra Weiler. Alexandra, hoje se encerra as votações para melhores do ano 2023. Exatamente, se encerram então hoje às 23h59. Quem não votou ainda, corre, vota, faça sua campanha, porque está se encerrando. Temos mais de 4 mil votantes, então quem não votou realmente, corre lá e vota, porque está encerrando às 23h59. As mesas com seis cadeiras, no valor de 500 reais. E a cadeira avulsa, no valor de 85 reais. Lembrando que a cadeira é o ingresso. Não necessariamente você precisa sentar na mesa que está a cadeira. Pode pegar a cadeira e levar nas mesas do amigo, da empresa que você vai representar. Olha, também é muito importante a gente falar que terá aí a animação da banda GI, vindo direto de Cuiabá, um evento vai ser realmente brilhante. E qual o horário de início? Então, a cerimônia de abertura começa às 20h. Logo após a entrega da premiação, a banda IG estará fazendo o melhor show para a querência. Vem vindo em seis pessoas. Então, acreditamos que vai ser um show bastante motivante, bastante grandioso para o evento Melhores do Ano. Convido toda a população querenciana, não somente os associados, mas a população em geral. Venha prestigiar esse evento. É um evento onde as empresas se destacam. É o evento do comércio. Não só as empresas que são associadas, mas a população. Então, convido para amanhã, dia 11 do 11, no CTG Pousada do Sul, a partir das 20h. Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querenci, Ribeirão, Cascalheira. Ativa Telecom.